Vigilante é preso em flagrante pela polícia civil após furtar cabo de energia em pátio de construtora onde ele estava trabalhando. Vigilante é preso em flagrante pela polícia civil após furtar cabos de energia no pátio da construtora. Cara, esse aqui eu quis até colocar aqui para você ver como que a imprensa, não todo mundo da imprensa, não é uma crítica à imprensa, mas quando se refere a vigilante eles dão tanto mole. Quando é vigilante eles colocam vigia e quando é vigia eles colocam vigilante. Vou colocar aqui e você vai ver que não se trata de vigilante, não estou falando que o vigia rouba mais ou furta mais do que o vigilante. Não, não é isso, é uma crítica aqui à fonte de informação, cara. A fonte de informação, eles têm que checar a informação, colocar direitinho, né? Não dá para o cara chamar a polícia de guarda municipal e trocar uma bola pela outra, né? Mas vamos lá. Vigilante, né? Como eles falam aqui, vigilante é preso em flagrante pela polícia civil após furtar cabos de energia. de pátio de construtora, cabos de energia de pátio da construtora. Aqui tem uma imagem aqui, né? Ilustrativa do ocorrido. Um vigilante de uma construtora em vásia grande. Aqui eu já encaro, imagino que seja um vigia, porque construtora geralmente coloca vigia, tá? Então como ele é de uma construtora, talvez não seja de uma empresa terceirizada. Mas vamos acompanhar aqui para a gente chegar na conclusão. Um vigilante de uma construtora em vásia grande foi preso em flagrante pela polícia civil na madrugada de quarta-feira, depois de cometer um furto contra a empresa onde ele trabalhava. Ele foi autuado pela prática de furto, majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo abuso de confiança. Isso aqui é complicadíssimo, tá? Abuso de confiança. Muitas justas causas caem nisso aqui também, tá? Depois eu posso falar mais sobre isso. Se você comentar aqui eu te falo onde entra esse negócio aqui de abuso de confiança. E é muito no... Na verdade eu vou falar logo que isso aqui é muito usado quando o vigilante, ele abandona o posto, entre aspas, né? É quando dá o horário dele e ele não espera e vai embora. E aí a empresa... Já tem casos em que a empresa dá a justa causa e não consegue reverter. Por quê? Entra nisso aqui de... Não de abuso de confiança, no caso, mas o cargo dele ser um cargo de confiança. Onde a empresa contratou ele para ele tomar conta. O cara pode pensar assim, eu também pensei, né? Poxa, mas a gente só não veio, o cara está com fome, está com sede, está com vontade de dormir, um monte de coisa. Mas enfim, não pode ir porque alguém contratou ele para colocar ali, para dar segurança para aquele local, tá? Então por isso, onde eu trabalhava, isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Isso não carrega isso como uma regra porque... Onde eu trabalhava, a empresa usava isso como regra. O cara só podia ir embora depois de duas horas. A empresa tem duas horas para cobrir o posto. Até no contrato dela com o cliente, ela tem duas horas para cobrir o posto. E aí se eu não conseguisse de alguma forma, o vigilante quisesse ir embora, a empresa não ia dar justa causa nele nem nada. Mas eu vi caso, né? Eu pesquisando aqui na internet, você pode pesquisar também, que teve juiz que ele não entende que tem um prazo. Complicado, né? Mas enfim, vamos lá. De acordo com a apuração da Delegacia de Roubos e Furtos de Vazia Grande, O vigilante de 54 anos assumiu o plantão por volta das 18 horas da terça-feira e tirou uma foto com o uniforme e encaminhou-se para o celular operacional comprovando que ele estava no posto de trabalho. Contudo, na madrugada de quarta-feira, o profissional, que deveria estar no local para evitar a ocorrência de furtos, retirou o uniforme no intuito de não ser reconhecido pelas imagens e praticou o furto, contando 143 metros, cortando 143 metros de cabo de energia dos postes de iluminação que estavam no pátio da empresa, já preparados para a instalação. Ao ser indagado pelos policiais sobre o furto, a princípio ele negou o crime, porém, ao ser confrontado com as imagens, acabou confessando e alegou ter derretido o cobre e vendido para um desconhecido, que receptar também cobre roubado, furtado, etc., é crime. O vigilante trabalhava na empresa há mais de um ano. Ao fazer a checagem no sistema de segurança pública, a equipe do DEF de Vazagrande constatou que o vigilante tem registros criminais por tráfico de drogas e receptação. E é aqui que eu confirmo que não é vigilante, e sim vigia de obra, tá? Não dizendo que vigilante é melhor do que vigia, que vigia faz coisa errada e vigilante faz coisa certa. Não é isso. Estou mostrando aqui que, infelizmente, os órgãos de imprensa, eles acabam trocando as bolas toda vez que vai noticiar alguma coisa aqui. Dilão, como é que você tem certeza que ele não é vigilante? Porque, amigão, está aqui, né, cara? Ó, grifar de novo. Registro criminais. Vigilante não pode ter nenhum tipo de registro criminal. Não pode responder por nenhum tipo de crime, né? Ponto mais tráfico de drogas e receptação. Tá bom? Então, se ele for tirar o nada consta lá para ele fazer a reciclagem dele ou curso, não passa. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Tchau. 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 Tchau.